Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, trazendo aqui uma notícia que meio que deu uma balada no mundo dos games A galera ficou meio revoltada, meio, só meio revoltada É o seguinte, olha, a matéria de... vou só ler o título da matéria OMS, OMS é a Organização Mundial de Saúde, tá? OMS oficializa vício em games como problema de saúde mental Bom, vamos ver os dois lados da moeda Primeiro, vamos ver o que eles têm a dizer primeiro Antes de sair jogando pedra, a gente tem que ver o que eles têm a dizer, ok? Então vamos lá Vou ler aqui pra vocês o que diz um pedacinho da matéria Por muito tempo, especialistas da saúde mental discutiram a possibilidade de oficializar o vício em videogames E agora existe o pronunciamento oficial sobre o caso Neste sábado, dia 25 de maio, a Organização Mundial de Saúde Divulgou atualizações da 11ª Classificação Internacional de Doenças Em que o ato de jogar excessivamente foi definido como distúrbio Sendo considerado um problema de saúde mental passível a diagnóstico e tratamento A partir da publicação do documento em 2022 Em entrevista à CNN, o Dr. Vladimir Ponzyniak Membro do Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias Definiu em 2018 três principais sintomas para o diagnóstico do distúrbio Controle prejudicado sobre o ato de jogar videogame Priorização crescente de jogos em detrimento de outras atividades Permanência ou aumento de jogatina apesar da ocorrência de consequências negativas É, eu acho o seguinte, esse negócio de você dizer que a pessoa é viciada Cara, pode até ser, eu acho que existem pessoas que são viciadas em videogame Como existem pessoas viciadas em várias coisas da vida E elas deixam de fazer as atividades essenciais, básicas da vida Para ficar naquele vício ali, tudo bem, eu compreendo isso daí Mas isso não é só com videogame Isso pode ser com uma série de coisas das atividades humanas Tem gente que é viciada em um monte de coisas Tem gente que é viciada em comprar Tem gente que é viciada em roubar Cara, tem cleptomaníaco, cara, é uma doença Óbvio, isso aí já é Vamos dizer assim, catalogado pelos médicos, cientistas, etc Mas cara, videogame é muito complicado você dizer se a pessoa é viciada em videogame Porque o videogame é uma atividade que ninguém vê ela fazendo Eu posso ficar aqui o dia inteiro na minha casa jogando videogame E ninguém nunca vai saber que eu tô aqui o dia inteiro jogando videogame Sabe? Quem é que vai pegar e falar assim Temos que fazer uma intervenção nesse cara Ele tá jogando videogame o dia inteiro Vamos lá, tirar ele de lá É muito difícil você fazer isso E você também conseguir balancear isso Cara, é uma situação complexa Quem vai realmente dar o atestado? Esse cara é viciado em videogame Sei lá É muito complicado, é muito complicado Mas o mundo é muito complexo hoje em dia E falta de base, né? Falta de instrução Quem tem que, na verdade, gerenciar isso desde criança são os pais Um exemplo Meus pais não deixavam eu jogar videogame durante a semana É... Colégio, etc Não, só podia jogar videogame no final de semana Época de prova Quando não fosse época de prova Dependendo das atividades Eu tinha um horário pra estudar Tinha que estudar todo dia, duas horas, todo dia Às vezes meu pai aliviava Minha mãe aliviava Olha, hoje pode jogar videogame Só que eu tenho dois irmãos Então era uma loucura pra você dividir um videogame pra duas pessoas Pra três pessoas, quer dizer Então era uma loucura Porque minha irmã, a gente puxava o fio Puxava o fio do videogame E ela achava que tava jogando Então tudo bem, era eu e meu irmão mais Então assim É... Então meus pais limitavam muito isso Olha, é duas, você só pode jogar Botava um relógio, cara Botava um relógio em cima da televisão E dizia, ó Quando é que esse ponteiro chegar aqui Tem que desligar Hora de fazer outra coisa Então eu tinha outras atividades Eu tinha outros brinquedos Então meus pais Eles regulavam bem esse meu tempo com videogame Então eu acho que isso tem que ser uma base dos pais Os pais tem que dizer pro filho Olha, você pode jogar Ó, agora não Agora chega, não é hora de jogar Agora é hora de você estudar É hora de você descansar É hora de você brincar de outra coisa É hora de você ver um desenho aqui É hora de você... Os pais tem que fazer isso Não é um médico, uma pessoa de foda Mas aí volta o problema, né Se os pais não fizeram Alguém tem que fazer Bom, é o problema do seu luxo O que você acha? Deixe seu comentário aqui Diz aí Eu quero saber exatamente o que você acha Valeu galera Eu sou o Diêncio Um abraço Até o próximo vídeo Se inscreva no meu canal Me siga nas redes sociais Vamos nessa Um abraço Fui! 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 Fui!